Hoje, 2h15 da tarde, Harry Danger Tudo tem seu fim, e hoje venho dar uma notícia que muitos de vocês não queriam receber Sobre o fim de Os Thundermans e Harry Danger na TV aberta Pois é, as duas séries possivelmente não serão mais exibidas pelo SBT e nem por outra emissora Além do mais, existe a chance de saírem também da Netflix Nesse vídeo, vou explicar essa história direitinho Mas antes, curta aí se gostam de Harry Danger e os Thundermans E depois disso, vamos ao vídeo Bom, a Viacom CBS, que é a dona da MTV, Paramount e Nickelodeon Entre outras empresas, tinha um contrato de parceria com o SBT Isso durou sete anos, e por isso a emissora paulista Podia transmitir algumas atrações do canal Nickelodeon As séries eram como tapa-buracos na emissora, tanto em São Paulo, como em outros estados Principalmente, os que não possuíam uma programação local em alguns horários Mas as séries, principalmente Harry Danger, se mostraram mais que isso e passaram a disputar audiência com grandes emissoras E muitas vezes, chegando a vencer a Globo Aos sábados, Harry Danger, por exemplo, muitas vezes era a maior audiência do SBT no dia inteiro Mas o fim do contrato estava se aproximando E o serviço de streaming para muito mais Que ainda não conseguiu tanta popularidade aqui no Brasil Viu aí uma boa alternativa para, digamos, forçar algumas famílias a assinar o serviço por conta de seus filhos Sendo assim, a Viacom, ou seja, a Nickelodeon, não irá renovar o contrato E as séries irão ser disponibilizadas no serviço de streaming da Paramount Ainda não se sabe o que irá ocupar de vez a programação nos horários que ficarão vagos Se desenhos animados, alguma série antiga ou até o seriado The Big Bang Theory Que, entre as opções, é a melhor Henry Danger e os Thundermans ainda seguem com alguns episódios na Netflix Mas acredito que isso vai ser por pouco tempo E logo só poderão ser encontrados no catálogo da Paramount+, Ou através de outros meios aí não muito convencionais, se me entendem Mas é isso É a despedida Henry e os Thundermans estão fora do SBT O que acham disso? Que série gostariam de ver no lugar dessas? Comentem que eu respondo muito Esse vídeo vai ficando por aqui Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro Tchau, tchau! Tchau, tchau!